Jornal Monitor 16 de dezembro de 1951 No ano de 1951, Sertãozinho teve a felicidade de ver ordenado o sacerdote, o seminarista Joaquim Correia Leandro, primeiro filho desta terra a alcançar tal dignidade Filho do senhor Manuel Correia Leandro, de dona Benedita Manuel Correia Leandro Começou e completou seu curso ginasial no Seminário Diocesano de Campinas De onde, em 1945, ingressou no Seminário Central do Ipiranga para concluir os estudos superiores Ah, em 19 de abril de 1941, foi fundado o Jardim da Infância de Sertãozinho Sob a orientação das professoras Zaira Bevenhú e Julieta Barbieri Vindo depois fazer parte dele, a professora Maria Eugênia dos Reis Bueno Vindo depois 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 O que é isso?